Então, já que todo mundo já encontrou, eu vou colocar aqui para apresentar os meus slides, tá bom? Qualquer dúvida, pergunte aí, quem ainda não encontrou, página 42, que aí eu coloco novamente, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo visualizando aí, dá um ok, por favor. Chegou para todo mundo. Ótimo, perfeito, Carlos. Ok, Sofia. Então, aqui estão os objetivos dessa aula, tá bom? Conhecer e identificar os números, contagem numérica e registro. Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas. Com licença, tia. Sim, meu amor, pode falar. Que página que é? 42, meu amor. Tá. No fininho, tá? No fininho, página 42. E desenvolver nos alunos as habilidades relacionadas ao reconhecimento de uma sequência. Então, esses são os objetivos dessas atividades que nós vamos ver agora. E aí, matemática, né? No livro do LAP. E aí, essa página aqui é a página 42, tá? É uma continuação do que nós fizemos na outra semana. Na segunda-feira, na verdade. Todo mundo encontrou? Conseguiu encontrar aí a página, Enzo? Ok. Então, parece que todo mundo já está. Ok. Então, vamos lá. E aí, nós começamos lá na questão número 4. Tá vendo aí em cima? De verdinho, número 4. No final de semana, três times disputaram o campeonato. Página 42, Vitor. E aí, olha mais bonitinho aqui. Oh, meu Deus, mas tá tão lindo. Oh. Isso. Tá lindo. Parabéns. Tá muito fofinho. Então, vamos lá. Todo mundo aí gosta de futebol? Dá um joinha aí, quem gosta de futebol. Hoje nós vamos falar sobre futebol. Ih, o Gui não gosta de futebol, não? Ah, mas tem gente que gosta, né? Eu também não sou fã, não, Gui. Não sou muito fã de futebol, não. Mas vamos lá. No final de semana, três times disputaram o campeonato. E aí, nós temos um... E aqui, as mulheres não gostam muito de futebol mesmo, não. Ah, é? Agora, deixa a tia ler, tá bom, João Miguel? Então, esse vermelho é o time número 1, tá bom? Camiseta vermelha, time número 1. Camiseta verde é o time número 2. E a camiseta amarela é o time número 3. Os placares dos três jogos foram estes. Então, aqui nós temos o placar de todos os jogos que tiveram. Primeiro, jogou o time vermelho, que é o time 1, contra o time 2, que é a camisa verde. O time vermelho fez três gols. E o time verde fez seis gols. Tá vendo aqui? O time 1 é o do vermelho. Três gols. E aqui, o time 2 fez seis gols. Então, aqui quem ganhou na primeira jogada foi o time verde. Depois, jogou quem? O time 1, contra o time 3, tá? Nesse segundo jogo, o time 1, que é o time vermelho, fez três gols novamente. Já o time 3, que é o da camiseta amarela, não fez nenhum gol. Zero. E aí, depois, nós temos aqui o outro placar, que jogou quem? O time verde, que é o time 2, contra o time amarelo. Aqui neste, o time 2 fez quatro gols. E o time 0, ou o time 3, não fez nenhum gol. E aí, lá na nossa questão A, tá vendo? Depois das plaquinhas dos gols, nós temos aqui a letrinha A, que pergunta assim. Circule o time que não marcou gols. E aí, Davi, quem foi o time que não marcou gol, Davi? O time amarelo. Isto, muito bem, meu amor. Obrigada. Então, vocês vão circular o time 3, né? O time amarelo, que não marcou nenhum gol. Então, circule o seu. Ok. Vou passando aqui o meu slide. A camisa é a tia? Sim, a camisa amarela lá. O time 3 é o da camiseta amarela. Aí, vocês circulem lá, tá bom? Que foi o time que não conseguiu marcar gol. Ah, e aqui nós temos a questão da letra B. Complete a tabela com a quantidade de gols que cada time marcou nos três jogos. E aí, aqui nós vamos fazer uma continha de soma, tá bom? Porque nós vamos colocar lá no time 1. 3 mais 3. Porque no primeiro jogo ele fez 3 e no segundo jogo ele fez 3. E 3 mais 3 é quanto, João Miguel? 6. Ótimo. Obrigada, meu amor. Então, aí, no time 1, 3 mais 3 é igual a 6. Aí, nós temos o próximo, que é o time 2. Lá no time 2, eu vou perguntar para o Gui. Gui, quantos gols fez o time 2? Na primeira jogada, ele fez quantos? 10. Isso, deu 10 o total. Mas no primeiro jogo, ele fez 6. Aí, no segundo jogo, ele fez 4. E aí, deu o total que o Gui falou aqui, que foi 10. Muito obrigada, Gui. Eu marquei até lá no chat. 6, 10, 0. Obrigada, meu amor. É porque eu não estava olhando para o chat, tá? Tem hora que eu tenho que olhar para cá e aí eu não consigo olhar lá, tá bom, meu amor? E o time 3? O time 3? Eu já sei qual time 3. Ah, mas a tia vai perguntar para o Luiz, porque você já respondeu um, né, João Miguel? Agora a tia vai perguntar para o Luiz. Lembra, espera sempre a tia chamar, tá, João? Não, se a tia chamou, deixa a tia chamar o próximo, porque aí todo mundo tem que participar. Princesa, e o time 3? O que ele marcou? Marcou o voo? Não. Então, qual é o número aí? Zero. Ótimo. Aqui, então, vai ficar? Zero. E nada. Tá, obrigada, princesa. Então, vamos sempre tentar deixar o microfone desligado. Deixa para ligar quando a tia chamar, ou quando você tiver uma dúvida, levanta a mãozinha. E aí vamos deixar os colegas também participar, combinado? Porque todo mundo quer falar, então a gente tem que ir de... A tia colocou aqui na lista, nós vamos seguindo para que todo mundo possa falar, tá bom? Porque senão os colegas não falam, meu amor. Combinado? Então, vamos lá. Lá na letra C, está assim. Quantos gols o time 2 marcou a mais do que o time 1? E aí, a tia vai pedir para vocês pegarem aí 10 lápis de cor. Vocês estão com um estojinho de lápis de cor aí? Peguem aí 10 lápis de cor, então coloca a mão, né? Coloca os 10 dedinhos assim também, pode ser. Se não quiser pegar o lápis de cor, pode colocar na mão. Coloca os 10 dedinhos. E aí, quando você tirar 4 dedinhos, você vai ter o resultado. E aí eu vou perguntar lá para o Carlos. Olá, Carlos. Nessa questão, você pode colocar 10 dedinhos, tira 4, o que sobrar? Ou, desculpa, tira o 6 e o que sobrar é a quantidade a mais que ele marcou. E aí a tia vai perguntar para o Carlos. Oi, Carlos. Liguei o microfone, meu amor. Carlos, está ouvindo a tia? Liguei o seu microfone. Isso aí, Ágata, muito bem. Oi, tia. Oi, meu amor, tudo bem? E aí, quantos gols, o time 2 marcou a mais do que o time 1? 4. 4. Muito bem, obrigada, meu amor. Então, era só colocar 10 dedos, né? E quando nós tirássemos 6, ia ficar o que sobrou, né? Então, aqui nós vamos colocar o número 4. Porque, deixa eu só fazer isso aqui que eu não coloquei. Pronto. 4 gols a mais. E aí, lá na letra D, está assim. Quem ganhou o campeonato? E aí eu vou perguntar para a Isabela. Isabela, princesa, você sabe quem foi que ganhou esse campeonato? Sim. Quem, princesa? O time V. Isso, muito bem. Obrigada, meu amor. Então, vocês vão pegar aí... Um lápis e vão pintar... Oi, pode falar. Eu acabei de chegar. Oi, meu amor, tudo bem? Nós estamos com o livro fino em matemática, página 42. Tá bom? Livrinho fino, ó. É isso, tá? Livrinho fino. Matemática, na página 42, tá bom? Então, vocês vão pintar o quadradinho com a cor do uniforme desse time. Qual é a cor do uniforme? Do time 2. E aí, vocês vão pintar a cor do time 2, que é verde. Isso, Larissa, muito bem. Peguem aí o lápis verde e pintem aí o quadradinho da letra D. Isso, muito bem, Carlos. Ok, o Gui. Aí, quem já tá ok, vai virar para a página 43. É só virar o livro, tá bom? Para o outro lado, que é a página 43. Também vou virar o meu aqui. João Augusto, meu amor, você já vai para a página 43, tá bom? Porque nós agora vamos começar na 43. Lá na 43, nós temos a questão número 5. Observe as quantidades de lanches e bebidas que os amigos do futebol compraram na lanchonete da esquina. Em seguida, ligue as quantidades iguais. E aí, eu vou perguntar lá para o Miguel Santos. Olá, Miguel. Deixa eu ver se o Miguel ainda está aqui, né? Miguel, meu amor. Liga aí seu microfone. Deixa eu te perguntar, meu amor. Quantos hambúrgueres tem aqui nessa imagem? E qual dessas bebidas que nós vamos ligar o hambúrguer tem que ter a mesma quantidade? Qual bebida tem a mesma quantidade de hambúrguer? Isso, muito bem, né? Que é o do suco de laranja. Então, nós vamos fazer isso. Vamos ligar as quantidades a mesma. Se tem 5 hambúrguer, tem que ter 5 suco. E quantos misto tem, meu amor? 7. Qual dos dois lá tem 7? O de cima. O de cima. Contou certinho? Ok. Então, sobrou quem? As esfijas. E quantas esfijas tem, Miguel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta aí no seu livro. Pode contar do seu livro. Põe o dedinho em cima. 9. 9. Isso, 9. Muito bem. Tem 9 esfijas. E aí, sobrou ali o suco de morango ou de melancia, né? Então, esse é bem simples. Ok, meu amor? Muito obrigada, viu? De nada. De nada. E aí, lá na letra A, para tomar o milkshake, as crianças pediram canudos. Ligue cada criança a um canudo. Então, esse daí está bem simples, né? Vocês vão precisar ligar um canudo para cada criança. E aí, conforme você for ligando, um canudo para cada criança vai ficar assim. E aí, lá na letra B, vou perguntar para o Vitor. Vitor, você quer responder, Vitor? Oi, Vitor, quer responder esta? Essa quantidade de canudos é suficiente para todo mundo? Foi suficiente os canudos para todo mundo? Deu canudinho para cada coleguinha? Cada criança ficou com um canudo? Aumenta um pouquinho aí, seu avô, a minha tia não está te ouvindo. Tem como você aumentar um pouquinho? Cada criança ganhou um canudo? Sim, né? Então, aí vocês vão pintar a bolinha que está para cima, tá? O sim é o joinha para cima, tá? E o não é o joinha para baixo. Obrigada, Vitor. Então, aí, primeiro os dedinhos. Essa quantidade de canudos é suficiente para todos? Sim, cada um ficou com um canudo, né? Então, vocês vão pintar o joinha para cima, tá bom? O meu aqui eu circulei. Aí, depois nós temos... E aí, eu vou perguntar para a Sofia. Sofia, sobraram canudos, Sofia? Sim. Sim, sobraram canudos, né? Então, aqui, mais uma vez, vocês vão marcar no joinha para cima, né? E eu estou indo ao contrário. E aí, agora eu vou perguntar para a Beatriz. Quantos canudos sobraram, Beatriz? Dois. Dois canudos. E vocês vão escrever. Obrigada, princesa. Dois canudos. Escreveram aí? Quem escreveu vai virar a sua página, tá bom? Ok, Carlos. Qual a página, tia? 44. Esta daqui, ó. Que tem umas escadinhas. Tá bom? Aqui tem as escadinhas. Diga, Gui, o que foi, Gui? Ô, tia. Tinha... Você falou a página 44, ainda tinha aparecido o número 44 no chat, isso aqui. Alguém mandou mensagem, a gente saiu. Eu sei a resposta. Ah, tá. Depois eu te pergunto, Gui, porque ainda tem gente que a tia não chamou, tá bom? Quando eu voltar novamente, eu pergunto para você. Porque ainda tem quatro pessoas que a tia não chamou, combinado? E aí, eu vou passando o meu, todo mundo colocou? Beleza. Nesse aqui, eu vou perguntar para o Evans. Evans, quais são os números que estão faltando na nossa sequência? Observe a sequência e complete com os números que faltam. Quais são os números que faltam, Evans? Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Isso, muito obrigada, meu amor. Então, aí, vocês vão escrever os números que estão faltando, que é o dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Todo mundo ok? Anotar os números? Então, aqui, nós estamos completando ok, Sofia. Obrigada. Estamos completando a sequência. E já tinha o dez, onze, doze, treze, quatorze e o quinze. E a gente tinha que completar com dezesseis, dezessete, dezoito e o dezenove. E lá na questão sete, está assim. Qual sequência de números foi escrita de um a um de forma correta? E você vai circular com o que está escrito de um a um de forma correta. E aí, você precisa observar os números, né? Começa da escadinha de baixo, tá bom? E vão subindo. E aí, você vai perceber que alguns não estão da forma correta. Você vai circular somente a escadinha que está com a sequência correta. E aí, para isso, você tem que observar as três escadinhas. E aí, eu vou perguntar lá para a Anny. Anny, princesa, você já sabe qual é o que está correto? Sim. E qual é, meu amor? A azulzinha. A azulzinha. Muito bem. Obrigada, princesa. Então, aqui, a contagem de um a um, né? Aqui vai dez, onze. Do onze, já pulou para o dezesseis. Então, não podia ser essa aqui, rosinha. A amarela vai doze, treze. Do treze, pulou para o quinze, né? Faltou o quatorze. Então, não poderia ser esta. E lá na azulzinha, doze, treze, quatorze, 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 dezesseis. Está indo de um a um. E aí, essa aqui é a correta. A tela não é amarela, não. É verde. É porque na tela aqui fica amarelo, né? Mas no livro é verdinho, clarinho. A tia está indo pela tela do computador. Aí na tela fica um pouquinho diferente a cor. Então, esta é a correta. Aí lá na questão oito, um desafio para você. Observe a cena com atenção. Descubra de qual objeto estamos falando e marque com um X. E aí esse objeto que ele está falando está do lado esquerdo da mesa. E é da cor vermelha. E não está embaixo da mesa. E aí aqui a referência vai ser seu corpo, tá bom? Lembrando que vocês, a maioria aqui é direito, né? Porque escreve com a mão direita. Então, essa é sua mão direita, né? Aqui a minha é essa. Eu estou ao contrário de vocês. É a que vocês estão escrevendo. É a mão direita de vocês, tá bom? E lembra que a mão esquerda é a que fica perto do coração? Lembra disso que a gente falava? Que a nossa mão esquerda é a que fica aqui perto do coração. Então, é seu corpo como referência. Para você descobrir qual é o objeto que você está falando. Combinado? E aí este aqui eu vou chamar o Enzo. Olá, Enzo. Oi, Enzo. Boa tarde. Tudo bem? Liguei o microfone. Ah, ligou. Eu estou com dificuldade de ligar, agora sim. Sim. E aí, qual objeto você acha que é? O suco azul, o suco azul vermelhinho ali. Isso, muito bem. Alguém mais acertou, que é o suco? Muito bem. Obrigada, Enzo. Todo mundo acertou? Que é o suco que ele está falando? O copo de suco? Isso, isso. Dá um joinha aí. Então, o X de vocês ia ser lá no suco. Ok. Aí aqui eu vou sair do slide para explicar o meu dever de casa, tá bom? Essa era a nossa parte do livro. Deixa eu sair aqui e passar aqui para vocês, rapidinho. Que é embaixo da mesa. Não, é o suco que está em cima. É o copo de suco, meu amor, que nós vamos marcar o X. Ele fala assim que não está debaixo da mesa, tá bom? Deixa eu sair aqui da minha apresentação. Agora, olha só. O dever de casa... Só desliga um pouquinho o microfone para ouvir, tá bom? Senão fica dando interferência. É essa página 45 aqui, ó. É a próxima página, tá bom? E aí, você tem uma caixinha lá e do lado você vai ter que recortar uma luva, chuteira, bola. Este é o dever de casa. Sim, Isabela? Sim. Eu acho que é a luva. Lá do outro? Não, princesa. É o copo de suco vermelho, tá bom? O X é no copo de suco, princesa. Ele que está na esquerda, é ele, tá bom? A referência é o seu corpo. Então, como o livro está virado para você, vai estar aqui do lado da sua mão esquerda, tá bom? É o copo de suco, Isabela. Então, voltando aqui para o dever de casa, página 45, tá bom? Cuidado na hora que vocês forem... Tia! Oi? Este daqui, ó, que a gente tem que cortar? Sim, só cuidado. Para não cortar outra folha. Ah, obrigada, tia. Tem que recortar nos dois, na verdade, viu? E aí, aqui, vocês vão trabalhar de novo. Esquerda e direita. Lembrando que esquerda é qual? É a mãozinha que vocês escrevem, tá bom? Esquerda. É a mãozinha que fica aqui do lado do coração. E aí, no número 10, tem algumas dicas para vocês colarem também. O jarrinho, o abajur, o gatinho e o chinelinho, combinado? Este é o nosso dever de casa. E aí, agora eu vou deixar vocês ir para o intervalo. E aí, na próxima aula, nós não vamos utilizar o livro, tá bom? A tia trouxe uma coisa diferente para ver o que vocês acham. Combinado? Então, beijos. Daqui a pouquinho a gente retorna. Retorno. Retorno. Vamos lá.